Vamos começar a aula de hoje, partindo de uma pergunta simples. Acredito que a maioria de vocês já brincou com esse tipo de problema. Você tem uma pistola de molinha que lança um dardo na vertical. Ele atinge uma altura máxima de 24 metros. Você repete o lançamento, mas agora, ao invés de você esticar a mola por todo o comprimento que você tinha no começo, você estica ela apenas pela metade do comprimento que você tinha antes. A pergunta é, até onde vai o dardo agora? Esquecendo a ir à resistência do ar, considerando uma mola ideal. Quanto que ele sobe? Dêem suas respostas. Há um certo acordo com relação a isso, né? Por que vocês dizem que a subida é de 6 metros? Alguém poderia explicar? A pistola está, a bolinha está cheia de energia potencial elástica. No final, ela está com energia potencial gravitacional. Então, como eu compro metade de energia potencial elástica e Kx ao quadrado, vai traduzir para 4 vezes menos a altura da potencial gravitacional. Todos acordam? Alguém quer fazer algum comentário? Então, justamente, a ideia que você tem aqui, reproduzindo o que o colega de vocês falou, você estica a mola de uma certa distância, só que a energia potencial varia com esse deslocamento ao quadrado. Se você esticou metade, você armazenou metade, se você esticou metade do comprimento, você armazenou um quarto da energia potencial na mola, com relação à primeira situação. A energia potencial gravitacional varia linearmente com a subida. Então, ele vai subir um quarto da altura que ele tinha subido inicialmente, portanto, 6 metros. Mas, usamos para isso um conceito. Energia potencial. O que é energia potencial? Alguém pode me explicar o que é uma energia potencial? Então, é uma energia que você armazena, certo? É diferente a energia cinética estar armazenada de alguma forma também, né? Estar armazenada no corpo, no momento que ele tem. Ela vai com um quadrado do momento, com um quadrado da velocidade, e está associada à inércia do corpo. Essa energia cinética, você pode usar justamente para realizar trabalho, realizar uma transformação. Com um martelo, você pega e põe a velocidade do martelo naquela certa massa e você deforma uma chapa ou você empurra um prego dentro de uma parede ou dentro de uma peça de madeira. Só que essa energia não está associada a um movimento. Como o colega de vocês falou, está associada a uma posição do objeto. Como é que a gente constrói esse conceito de energia potencial? Como essa energia potencial se relaciona com a energia cinética que nós havíamos mencionado anteriormente? Vai ser esse o tema da aula de hoje. Vamos investigar esse conceito de energia potencial. Nós havíamos visto nas aulas anteriores que o trabalho de uma força qualquer e por enquanto vou me ater ao caso unidimensional pode ser dado pela integral da força atuando sobre essa partícula ao longo de uma trajetória de uma posição inicial a uma posição final. e esse trabalho vai estar associado à variação de energia cinética. se você tem uma função f qualquer o que é essa integral de f dx? Ora, você pode registrar a força f ao longo do deslocamento do corpo e como vocês viram o conceito de integral está ligado diretamente a ideia da área compreendida embaixo da curva. Nesse lado aqui uma área positiva para a parte abaixo de zero uma área negativa. A área total vai ser a soma dessas duas áreas. Então, até o certo ponto aqui da nossa curva. mas isso aqui é um registro de uma força não estamos especificando nada sobre ela não estamos definindo essa força. Vimos, no entanto que existem vários tipos de força vários exemplos de força. Uma força peso proporcional à massa e aceleração gravitacional. Uma força do tipo mola do tipo menos kx que se opõe ao deslocamento. Vimos ainda uma força de atrito que vai depender do coeficiente de atrito da força normal atuante e aqui vou colocar explicitamente a dependência dela com o sinal da velocidade. Aqui eu tenho minha velocidade dividida pelo módulo da velocidade. O resultado é o sinal positivo para V maior do que zero negativo para V menor do que zero zero para V tendendo a zero para V igual a zero. Ok. Vamos ter problema de definir isso em zero mas sabemos que ela vai a zero para V nulo. Só que se opondo a ela se opondo à velocidade. Um outro exemplo de força que depende da velocidade é o atrito viscoso. podemos ter também a força de atrito aerodinâmica que vai além desse regime dito laminar e que é comum você observar justamente em fluidos menos densos como é o caso do ar. todo esse tipo de força pode ser integrado aqui na nossa função de trabalho. Todas elas realizam trabalho. Para fazer trabalho você precisa apenas de uma força e um deslocamento. Porém tem algumas peculiaridades que a gente pode brincar aqui em cima. nesse caso aqui unidimensional se a força F depende de X podemos obter a integral primitiva dela obter a função primitiva a partir da integral definida a integral indefinida a integral de F de X de X vai ser justamente uma função primitiva F de X tal que a força F pode ser obtida pela derivada dessa força F de X vamos pegar um exemplo bem simples olhando a força peso igual a MG então definimos aqui um eixo X na vertical temos uma força peso contrária ao sentido positivo de X que função primitiva pode representar esta força basta fazer a integração de menos MG dx de um X0 a um X sinal nós vamos ter então menos MG vezes de X calculado entre X0 e X final a força F de X pode ser expressa como menos MG X mais uma constante C fica evidente que a derivada disso aqui nos dá a força peso a força peso tem o mesmo sentido da gravidade sim aí G está sendo tomada em módulo ok então nesse caso aqui obrigado por apontar G está sendo tomada em seu valor absoluto por exemplo 9.8 metros por segundo quadrado então por isso o sinal menos ok bom então isso aqui é essa função F maiúsculo de X se você está integrando aqui de uma condição inicial uma condição final o nosso trabalho realizado pela força peso vai ser igual a esse F de X sinal menos F de X inicial e no caso vai ser menos MG X sinal mais MG X inicial e isso aqui vai ser igual a nossa variação da energia cinética agora o que que define que define um X sinal e um X inicial X inicial nada mais é do que X em um certo instante TI V inicial é a nossa velocidade em função do tempo calculado num certo instante TI aqui você tem uma função que ela não depende explicitamente do tempo mas os termos X posição e V velocidade esses por sua vez dependem do tempo o que é curioso notar é que eu posso reordenar esses termos aqui colocar tudo que depende do instante T1 de um lado tudo que depende do instante T2 do outro e com isso posso escrever aqui MVF quadrado sobre 2 mais MG X sinal é igual a M VI quadrado sobre 2 mais MG X inicial tenho aqui somente termos que dependem apenas dos valores de X e V no instante final termos que dependem de X e V no instante inicial deve valer para qualquer tempo notem portanto que isso aqui descreve uma constante de movimento que eu vou chamar de E A que eu posso associar essa constante de movimento agora esse termo E eu vou ter associado a uma função U de posição mais uma função T da velocidade agora se E é constante uma variação da minha energia cinética vai corresponder a uma variação dessa minha função U compensando essa variação O que nós tivemos aqui vocês já conhecem a tempo é a relação da equação de Torricelli uma variação de altura correspondendo a uma variação da velocidade se aumenta a posição do corpo se eu tenho uma variação positiva de altura se ele sobe a velocidade do corpo tem que cair em valor absoluto para compensar essa variação por outro lado se a posição do corpo é reduzida se ele cai vou ter consequentemente um aumento do meu valor absoluto da velocidade nenhuma dúvida até aqui tudo algo que vocês já estão habituados o ponto importante a notar agora é que estamos associando então uma energia cinética associada a massa do corpo e a velocidade do corpo ou a massa em momento e essa depende apenas da massa e da velocidade ou da massa e do momento intrínsecos ao corpo tudo bem a velocidade vai depender um tanto do referencial mas isso não vai alterar a física do problema como nós vimos se a gente se mantiver em referenciais inerciais se isso aqui é a energia associada a trabalho realizado vamos dizer que essa energia E corresponde a uma energia mecânica total composta de uma parte associada ao movimento da partícula e uma parte associada à posição essa energia potencial vai estar acoplada à energia cinética para este sistema isolado o que eu quero dizer com o sistema isolado estou dizendo que sobre a partícula nesse processo de lançamento vertical atua uma força peso eu sei que essa força peso tem uma reação mas não vou prestar atenção na reação da força peso eu sei que essa força peso atua na terra está puxando a terra mas não é isso que está me importando nesse caso aqui estou olhando somente aquela energia associada à posição do corpo no meu referencial e como ela varia com o deslocamento do meu corpo essa força que depende da posição e realiza trabalho no meu corpo e produz uma variação de energia cinética nele agora um ponto importante vamos caracterizar essa força a partir da energia se é igual a uma constante então 1 de x final mais t em v final deve ser igual a u de x inicial mais t de x inicial reordenando os termos t de v final menos t opa corrigindo aqui de v inicial nossa variação da energia cinética vai ser igual a menos u de x final mais u de x inicial nós sabemos que justamente delta t corresponde ao trabalho da força f que depende da posição atuando sobre a partícula de xi a xf podemos associar isso então a menos u de x final menos u de x inicial dúvidas? sempre todo o trabalho quando a gente fez a conta de energia cinética em relação a trabalho de energia cinética a gente viu que nada mais é do que uma versão integral da segunda lei de Newton de força igual a massa vezes a aceleração a integral de f dx vai corresponder a uma variação de energia cinética então isso sempre vale como eu falei naquele caso inicial é a área embaixo da curva nesse caso específico em que a força é uma força que depende explicitamente de x e somente x ela não depende da velocidade porque a velocidade do corpo pode ser distinta em cada posição que ele ocupa em cada instante de tempo ao longo do deslocamento dele ele vai ter uma velocidade diferente você pode ter forças que dependem da velocidade como nós vimos vamos a ter forças que são integráveis na posição forças das quais você consegue achar uma função primitiva F maiúscula para essas forças você tem uma relação direta entre ela e a energia potencial vamos tomar o limite do trabalho quando xf tende a xi a xi a gente sabe que isso vai corresponder a uma pequena variação infinitesimal daqui da nossa energia cinética Mas calculado explicitamente, podemos dizer que a força nesse intervalo pode ser dada, por boa aproximação, pela força em xi. A variação, você pode fazer esse intervalo tão pequeno quanto você queira, de forma que a variação da força seja perfeitamente desprezível. Então você tome apenas o valor médio, se você for inicial ou final. E você vai ter a integral de xi a xf, dx, um Δx. Vou responder a x sinal menos x inicial. Isso aqui vai responder a menos uma variação ΔU. Vou me permitir colocar aqui aproximadamente. Em ordem dos termos, podemos escrever a força F de x como o limite de Δx tendendo a zero de menos ΔU por Δx. Ou ainda, essa força F de x igual a menos a derivada em x dessa nossa função U de x. Isso aqui, senhores, é fundamental. Se a sua força em uma dimensão for uma força conservativa, você pode achar uma função primitiva. E essa função primitiva da força vai estar associada a menos a energia potencial. Se você escreve justamente a energia do seu sistema tendo uma contribuição de energia potencial, você está implicitamente dizendo que existe uma força conservativa. Uma força que você deriva, que você calcula, que você obtém a partir da energia potencial. Derivada em primeira ordem com um sinal de menos. Não esqueçam desse sinal de menos. Isso aqui está ligado ao fato de que essa variação de energia cinética corresponde a uma variação com um sinal contrário na sua energia potencial. simplesmente falta que ΔT igual a menos ΔU no caso conservativo. Onde você não tem perda ou ganho de energia mecânica no seu sistema. Você não joga mais energia nele e você não está tirando energia dele. E a única coisa que tem atuando sobre sua partícula são forças conservativas. Que forças conservativas são essas? Vimos já alguns exemplos. Nós começamos a aula discutindo dois deles. Para a força peso menos Mg U de x vai ser igual a Mgx mais o zero. isso aqui é muito importante. Tem sempre uma constante que a gente pode adicionar nessa nossa energia potencial. Quando a gente deriva esse U0 desaparece e a gente tem a força explicitamente. Esse nosso U0 a gente pode ajustar ao nosso bel prazer de acordo com a posição aqui da nossa origem ou de forma a deixar as nossas contas mais fáceis. agora para uma força do tipo molar menos Kx U de x vai ser menos x quadrado sobre dois mais o zero. Quando você deriva U de x você vai ter aqui desculpe não tem o salão de menos. Corrigindo então a nossa força potencial U de x vai ser igual a Kx quadrado sobre dois mais o zero. Quando você deriva Kx quadrado sobre dois você tem Kx com o salão de menos menos Kx. E para a força de atrito o que acontece com ela? Essa força depende da posição explicitamente. Essa aqui ela depende da massa do corpo e da aceleração gravitacional. Não depende da posição explicitamente. Ela depende apenas do corpo e da situação de aceleração na qual ele está. Por isso que sai uma relação linear. Mas ela não depende de mais nenhuma outra coisa do corpo além da sua massa. Além desse parâmetro fixo. E aqui você tem esses parâmetros do seu sistema mas você tem uma dependência explícita com a velocidade. então não existe uma energia potencial para descrever a força de atrito. Seja esse atrito cinético dos deslizamentos de dois corpos seja para uma força de atrito viscoso do tipo menos alfa v seja uma força de arrasto do ar menos beta v quadrado e assim por diante. Se tem dependência com a velocidade não é força conservativa você não pode usar uma energia potencial para descrever essa força. Então respondendo as dúvidas o colégio de vocês aqui no fundo a questão do menos na energia potencial certo? Aqui a gente vai usar sempre essa definição aqui de força como menos a derivada em x da nossa energia potencial. Isso vem justamente dessa ideia de que o trabalho realizado sobre o sistema vai corresponder ou desculpe o trabalho realizado sobre o corpo esse trabalho realizado pelo corpo pela força conservativa corresponde a uma variação da energia potencial do corpo. Esse ganho de energia cinética ele vem de uma perda de energia potencial ou eu posso ter uma perda de energia cinética traduzida em ganho de energia potencial. É por isso que vem esse sinal menos. É por isso que a gente vai pegar uma força do tipo mola chamar ela de força de restauro dizer que essa força em função de x com essa variação linear vai estar associada a uma energia potencial u de x correspondendo a uma parábola. a derivada de x nesse caso vai ser uma reta com inclinação positiva com o senador de menos inclinação negativa.